Norte, recebendo aqui no nosso programa de hoje a Isabel Nascimento, que é psicóloga. Hoje a gente falou aí no início do programa sobre essa questão da gente se distrair numa aula. Você já percebeu aí ou esqueceu coisas por aí? Em tempo de TikTok esbarrar com conteúdos em que alguém relata sinais como esses e conta que foi diagnosticado com algum tipo de distúrbio ou doença é comum. Então isso representa um perigo muito grande. O do autodiagnóstico pelas redes sociais, psicóloga. Explica pra gente sobre essa questão da propagação de sintomas. Essas pessoas na verdade são criadoras de conteúdos e não especialistas falando sobre doenças. Justamente, Carla. A gente vê que teve um grande aumento dessa propagação de conteúdos onde os telespectadores, nós que consumimos esse conteúdo, podem dizer assim os primeiros sintomas, ah, eu acho que eu tenho TDAH, ah, eu acho que eu tenho ansiedade. Não, com certeza eu tenho esses sintomas aqui, eu tenho bipolaridade. E sai se autodiagnosticando através de conteúdos que ele vai visualizando aí nas redes sociais. A gente teve inclusive um caso recente de duas jovens que compartilharam a rotina de viver com TDI, que é na verdade aí um transtorno dissociativo de identidade. Mas a forma como essas jovens relataram ali a doença fez com que muita gente se identificasse e fez com que outras fizessem pouco caso da doença. As redes sociais aí elas acabam contribuindo também pra essa psicofobia. E aí, Carla, esse é o perigo, né? Um dos perigos é a questão de você começar a trazer o transtorno como algo muito simples, muito comum. Nós profissionais dentro da clínica, a gente já tem todo um processo complexo pra fechamento de diagnóstico. Imagina só através de redes sociais, né? Dentro do processo mesmo que a gente vive naquele mundo imediatista. Já quero logo saber o que eu tenho, já quero logo ali ter um diagnóstico e não vivencio o processo como realmente ele precisa ser vivenciado dentro da clínica. É, e a orientação mesmo é que você busque um profissional. Justamente. Né? Justamente. Não adianta achar que tem e que tal e que vai ali, né? Não. O diagnóstico, ele tem que ser feito de maneira correta e pra que o tratamento possa ser eficaz. Justamente. A gente não tá com o objetivo de dizer que esses conteúdos, eles não agregam, eles podem sim agregar, mas a questão é que você, aos primeiros sintomas, ao primeiro conteúdo assim, você já se autodiagnostica, né? Já fique dizendo, ah, eu tenho esse tipo de transtorno, eu tenho esse não. Transtornos, todo diagnóstico, ele é realizado e feito por profissionais. Você pode sim consumir ali aquele conteúdo e lhe dar um impulsionamento pra você buscar esse profissional, mas não você pegar e dizer, eu tenho esse tipo de transtorno. É, e a gente precisa ficar realmente muito atenta a essas situações e é por isso que a gente trouxe esse assunto aí, já finalizando o nosso Revista Meio Norte de hoje, pra chamar a atenção de quem tá em casa, de quem fica muito na rede e que fica, né, consumindo as coisas dessa forma errada. Sim. Porque isso não é bom. Não, de forma alguma. Só vai aumentar ainda mais riscos e chamar outros tipos, outras emoções, outros sintomas, fazem aumentar. Aumentar muito mais. E é isso, gente. Obrigada, Isabel. Eu que agradeço, Carla. Obrigada a você que ficou até agora. Tchau.